Olá, boa tarde. Ficou para a semana que vem a decisão do STF sobre o recebimento dos embargos infringentes dos condenados na ação penal 470. Dez ministros já votaram, cinco a favor e cinco contra o recebimento dos recursos. A primeira a votar na sessão desta quinta-feira foi a ministra Carmen Lúcia. Ela seguiu o voto do presidente do Supremo, ministro Joaquim Barbosa, e rejeitou os recursos. Não me convenço de que com todo este arcabouço normativo tenha havido qualquer equívoco na decisão de vossa excelência, presidente, que considerou nos termos do artigo 38 da lei 8.038, incabíveis os embargos infringentes. O ministro revisor da ação penal 470, Ricardo Lewandowski, acolheu os agravos regimentais de Delúbio Soares e Cristiano Paz. Ele entende que o julgamento deve ser reavaliado. Não havendo qualquer outra instância superior que possa ser buscada para plena satisfação da justiça, seja permitido ao STF, mediante provocação em momento anterior à formação da coisa julgada, verificar se a corte cometeu eventuais equívocos ou ilegalidades na condenação penal por ele imposta a determinado réu em decisão não unânime. Ao justificar o voto, o ministro Gilmar Mendes argumentou que a lei sobre os processos penais no STF e STJ esgotou o tema, fazendo com que ficasse revogado o artigo do Regimento Interno do Supremo que prevê o cabimento de embargos infringentes. Ele rejeitou os recursos. A admissão dos embargos infringentes significaria reiniciar, sem legítima motivação e amparo normativo, todas as complexas questões debatidas por exaustivos seis meses por esta corte, sob amplo escrutínio das partes do Ministério Público, da imprensa e de toda a sociedade. O ministro Marco Aurélio foi o último a se manifestar na sessão desta quinta-feira. Segundo ele, a sociedade brasileira espera por uma correção de rumos. O regimento interno no que prevê os embargos infringentes contra a decisão do plenário em ação penal está derrogado pelo Congresso, considerada a lei 8038 de 90. Com esse voto, cinco ministros se posicionaram a favor dos recursos e cinco rejeitaram os embargos infringentes. Bom, como a gente viu na reportagem, a votação está empatada e será decidida na semana que vem. A repórter Daniela Garcia fala ao vivo do STF. Ela está ao lado da consultora jurídica da TV Justiça, a doutora Karina Zuculoto. Oi, Daniela, boa tarde para você. O voto de qual ministro vai desempatar esse julgamento? Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos. O voto do ministro Celso de Mello deve desempatar o quadro atual. E quem vai explicar para a gente por que ele é o último a apresentar o voto e outros detalhes do julgamento é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuculoto. Karina, obrigada pela participação. Explica para a gente por que o ministro Celso de Mello é o último a votar. Nesse caso, há uma norma regimental também que prevê que após o voto do relator, o último ministro empossado no Supremo Tribunal Federal, ele inicia o processo de votação. Então, é da ordem do mais recém-chegado na corte até o decano, que no caso é o ministro Celso de Mello. Então, o ministro Joaquim Barbosa, relator, votou. Logo em seguida, o voto foi passado para o ministro Luiz Roberto Barroso, o mais recém-empossado. A partir do Luiz Roberto Barroso, seguiu o ministro Teori Zavascki, ministra Rosa Weber, ministro Luiz Fux, até chegar no ministro Celso de Mello. Mas essa ordem, ela não precisa ser rigorosa. É possível que, às vezes, um ministro pode pedir vista, trazer o processo num outro momento e aí até mesmo antecipar o seu voto antes do mais recém-empossado. Então, é uma tradição que se segue, mas que pode ser modificada a depender das circunstâncias. No caso da ação penal originária, quando a gente viu o julgamento da ação penal 470, foi possível observar que, logo depois do relator, o revisor, no caso o ministro Ricardo Lewandowski, ele que proferiu o seu voto logo em seguida, passando depois, então, ao voto do mais recente. Então, nesse caso, no julgamento desse agravo regimental, seguiu-se a ordem natural dos fatos. Primeiro o relator votou, o mais recém-empossado, e agora a decisão final cabe ao decano, que, coincidentemente, vai ser o último a votar. E durante a análise, duas correntes se formaram, né? Explica pra gente. É, a grande discussão é saber se a norma do regimento interno, que prevê a possibilidade da apresentação desses chamados embargos infringentes, quando se tem quatro votos favoráveis na condenação da ação penal, que começa e termina aqui no Supremo, foi revogado ou não por uma lei de 1990. É a lei que trata dos processos originários, dessas ações penais originárias, tanto no Supremo quanto no STJ. Para uma corrente que se formou, seguindo a linha do ministro Joaquim Barbosa, cinco votos, a lei de 1990, quando ela não trata dos embargos infringentes, ela teria, sim, derrogado a norma regimental, não sendo cabíveis, portanto, esse tipo de recurso. Já para outra maioria, que se formou, começando com a divergência aberta pelo ministro Luiz Roberto Barroso, no silêncio da lei e havendo um dispositivo nessa lei de 1990, que remete, inclusive, ao regimento interno, não haveria qualquer problema de se aplicar a norma regimental junto com essa nova norma processual. Daí dizer que não teria sido revogado de forma alguma. Então, temos que aguardar quarta-feira, o ministro Sérgio de Mello deve desempatar. Ótimo, muito obrigada pela participação. Voltamos ao estúdio, Fred. Está certo, Daniela Garcia, doutora Karina Zuculotto, obrigado pelas informações.